Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, se você é novo por aqui e não me conhece, eu me chamo William Ortiz sou formando em design de moda e criador do canal O Menino Costureiro e na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer esse cobre-tigela com uma telinha de proteção e o passo a passo que eu vou ensinar serve para qualquer tamanho de tigela e qualquer formato hoje a gente fez a aplicação em uma tigela quadrada para vocês poderem entender melhor e antes de iniciar o nosso vídeo, gostaria que se inscrevesse no canal se você não é inscrito, é só clicar nesse botãozinho vermelho que vai aparecer aí na tela e de ativar o sininho para todas as notificações para você ser notificado assim que a gente lançar vídeo novo e conteúdo novo aqui no canal e também se você quer dicas todos os dias, nos siga lá no nosso Instagram e também deixe seu feedback abaixo e nos conte o que você está achando das nossas videoaulas e do nosso canal e compartilhe esse vídeo com suas amigas, pois se te ajuda, ajudará outras pessoas também então vamos lá para o nosso vídeo os materiais que nós vamos utilizar hoje no nosso vídeo são uma travessa, pode ser de qualquer tamanho que você tenha em casa viés, aquele comum que a gente compra em qualquer lugar tricoline estampada, olha que estampa linda e o principal filó então vamos lá para o nosso vídeo então vamos iniciar a nossa modelagem, é bem simples vamos posicionar o tecido sobre a mesa vamos pegar a nossa travessa, lembrando que pode ser qualquer tamanho que você tenha em casa e aí a gente vai riscar em volta da nossa travessa e vai contornar toda ela deixando a marca no tecido e ela ficou a marcação dela aqui toda no tecido com o auxílio de uma fita métrica a gente vai aumentar em toda a extensão do nosso quadrado dois centímetros e a gente vai fazendo isso consecutivamente até o final e agora a gente vai contornar feito isso, agora a gente vai cortar deu gente, isso está cortado agora o que a gente vai fazer vamos dobrar ela ao meio assim e eu vou fazer um pequeno recorte aqui dentro para fazer a aplicação do tule lembrando, se você não quiser fazer com a aplicação do tule pode deixar assim então vou fazer assim, eu dobrei ao meio eu vou descer 5 centímetros e 5 centímetros no outro 5 e a distância do centro eu vou abrir com 7 centímetros e aqui a gente vai contornar os pontos assim meio que fazendo um quadrado ou um redondo como você preferir eu vou fazer apenas um lado porque agora eu venho aqui e dobro dobrei tem que cuidar que esteja os 4 bem certinhos não dá diferença e agora eu vou cortar nessa marcação e ela vai ficar assim com esse quadrado aqui dentro e agora a gente vai cortar a parte do filó a parte do filó eu vou posicionar aqui em cima e a gente vai cortar todo em volta dele 1 centímetro maior apenas que é da margem de costura vamos cortar todo em volta com 1 centímetro maior eu não vou estar marcando no filó porque é difícil de visualizar vou cortar meio que direto mas em casa vocês podem marcar então gente cortei o filó tá vendo que é 1 centímetro maior vocês vão fazer isso em todo ele agora vamos costurar então gente como que a gente vai fazer agora a gente cortou essa parte de filó com 1 centímetro a mais agora eu vou explicar o porquê que a gente cortou vou posicionar exatamente aqui e aqui vê que sobra 1 centímetro é para a margem de costura que isso vai ser o tanto que a gente vai comer que ele vai ficar esticadinho então eu não posso comer nem mais e nem de menos porque se eu comer muito ele vai repuxar e se eu comer de menos ele vai ficar sobrando na parte de cima então vamos fazer a aplicação como que a gente faz a aplicação eu vou dividir a peça ao meio assim como eu fiz e vou marcar pequenos piques exatamente aqui nas dobrinhas onde eu marquei para quem não sabe piques é isso daqui pique esses piquezinhos para marcar o centro aí vocês vão fazer a mesma coisa assim aqui e aqui certo? e esse daqui é mais difícil de marcar o pique então o que eu vou fazer eu vou dobrar ao meio e vou marcar um alfinete vou posicionar o alfinete aqui se tiver alguma dica deixa aí nos comentários de como marcar no filó já vim com o meu centro aqui vou posicionar ele assim virado ao contrário ao redondo estão vendo? e aí eu vou alfinetar ele até chegar na outra marcação do pique vou alfinetando aqui fazer a curva bem certinho que é muito importante que a gente faça e vamos alfinetar todo ele para que não haja nenhum problema na curva e assim a gente vai fazendo consecutivamente até chegar no outro pique se você quiser já posicionar ele aqui no centro do outro pique você pode posicionar já aqui alfinetar e daí já está com os dois colocados no centro e alfinetando encaixando corretamente então vamos alfinetar todo ele e depois eu volto para mostrar como ficou bom gente a gente chegou aqui perto do final estou alfinetando os últimos alfinetes com muito cuidado lembrando que esses alfinetes que eu estou utilizando eles são próprios para costura então na hora que eu costurar a minha agulha não vai quebrar e ficou alfinetado assim toda ela ele vai ficar assim estão vendo? e agora o que eu vou fazer eu vou passar um ponto reto com um pezinho de máquina em volta dessa circunferência toda unindo os dois tecidos o filó e o tecido de baixo então vamos iniciar com um arremate e agora a gente pode iniciar a costura um pezinho de máquina para quem não sabe é isso daqui e sempre ajeitando para que o tecido não repuxe e crie pregas olha como é que ele está dobrando estão vendo? então vocês abaixem a agulha percam só o pé calcador e ajeitem vou tirar o alfinete ali vamos voltar na costura aqui nós estamos a gente está numa curva nas curvas vocês podem ir um pouquinho mais devagar baixar a agulha e erguer o calcador e ir fazendo ajeitando calmamente para que tudo ocorra bem ajeitei e tirei o alfinete chegando no final a gente vai arrematar arrematei e agora a gente vai retirar os alfinetes e passar uma costura de zig zag toda em volta desse acabamento se você tiver overlock pode passar também overlock em casa ou pode fazer essa aplicação diretamente na overlock lembrando que se for overlock a margem de costura tem que ser menor porque a costura automaticamente é menor ele ficou assim a curva já está perfeita sem precisar dos piques então vou passar o zig zag e você vai fazer isso até o final da peça e se você quer aprender a modelar e ainda não possui seus moldes dê uma olhadinha no link abaixo e conheça o kit de moldes que o Dicas de Costura possui então agora a gente vai fazer um zig zag em toda a circunferência que a gente passou essa costura reta e o acabamento ficou assim aqui foi onde eu dei o retrocesso porque tem essa quantidade maior de verde ele fica assim, ó, bonito e agora a gente vai fazer um pês-ponto que exatamente pode ser menos de um pezinho de máquina aquele bem na bordinha mas eu vou fazer esse um pezinho de máquina aqui, ó mas isso com um ponto decorativo com um ponto normal reto eu vou fazer com um ponto normal reto agora eu vou iniciar, ó sempre se guiando por aqui, ó nas curvas sempre dão leve paradinhas e, ó, erguendo o calcador, ó fazendo aos pouquinhos não precisa ter pressa pra terminar ó, parou e ergueu lembrando que o arremate ele tem que terminar com um pontinho em cima do outro ó, e ele vai ficar assim, ó e o outro lado o acabamento fica assim, ó ficou bem bonitinho nem parece que tem o acabamento então vamos fazer a aplicação do viés agora o viés eu posso começar em qualquer parte aqui então o que eu vou fazer? eu vou iniciar a aplicação do viés pelo lado do avesso e vou costurar exatamente nesse vinco aqui se você quer aprender a pregar melhor o viés tem um vídeo aqui no canal de passo a passo dele aí é só você clicar aqui no card que vai aparecer e você vai ver a nossa aula vídeo-aula completa da aplicação do viés então, ó vou costurar aqui no vinco do viés nesse vincado do ferro vou fazer isso até o final dando leve puxadinhas nele não muito forte então, costurei e terminei de costurar meu viés ele acabou, aí fiz a emenda dele aqui fiz uma emenda bem comunzinha, ó costurei a emenda e deixei ela abertinha pra o acabamento ficar melhor do outro lado assim, lisinho e terminei aqui em cima dele fiz um arremate pra quem não sabe arremate é retroceder a máquina assim, ó o retrocedente vai pra trás esse é o arremate e aí eu vou tirar ele aqui de baixo e agora a gente vai fazer a segunda parte do nosso viés aqui eu já vou fazer o acabamento agora a segunda parte aqui nessas partes que tem curva eu aconselho que vocês dêem leve piquezinhos, ó sim, ó com a tesoura mesmo sempre nas partes com curvas pra facilitar a aplicação do viés então vamos iniciar a aplicação do viés eu vou apenas dobrar aqui, ó os acabamentos vou botar um sobre o outro, ó ficou assim, um sobre o outro e aí eu vou posicionar meu viés aqui, ó assim eu vou fazer o acabamento com ponto reto então, bem na bordinha aqui, ó ó, no branco você vai conseguir visualizar o que significa bem na bordinha ó, é assim, ó bem na pontinha, ó vocês vão fazer esse pês-ponto com que vocês consigam ver a linha verde que eu passei anteriormente ali, ó lembrando que tem o passo a passo do viés passar, por isso que eu não vou explicar tanto ele aqui ó, e com essa técnica ele fica perfeito dos dois lados, ó ó, fica perfeito desse lado e do outro também ó, e aqui a gente tá no final lembrando, gente, também agora aqui no final, ó eu vou parar aqui, ó vou deixar um dedo um dedinho, ó tão vendo? um dedo vou parar vou arrematar ó, e aqui já tá feito o acabamento bonitinho aí agora a gente vai fazer a aplicação do elástico que eu vou usar esse elástico aqui mas se vocês quiserem pode usar aquele que é um cilíndrico mas eu vou utilizar esse lembrando que também o elástico tem que passar por dentro do viés, ó se caso não passar faz o quê? dá leve cortadinhos assim, ó como é que funciona? tem gente que tava cortando pra máscara pra isso também dá então pra cortar então, gente, ó vou pegar um grampinho de cabelo vou furar aqui sobre o elástico ó, passei aqui por dentro, ó assim ficou bem firme e agora eu vou por dentro aqui, ó assim, ó vou passar, ó nota que ele passa facilmente o acabamento assim fica bem melhor porque aqui fica bonitinho, ó e aqui depois só tu fechar o viés e ficou assim, ó gente olha que bonitinho que já ficou então agora o que a gente vai fazer eu vou agora a gente vai colocar ele na travessa eu vou distribuir bem o elástico aqui nele e sempre segurando essa ponta aqui pra não perder ela lá por dentro vou puxar um pouquinho aí vocês vão distribuindo tá, e agora pra ver medida exatamente do elástico que eu não vou tá passando medida certa vamos colocar ela aqui, ó se tu quiser deixar sobre alguma coisa pra não entrar mosca é super ideal ó, posicionei aqui, ó vou colocar aqui ó, vi que desse tamanho ficou bom mas eu vou dar mais uma apertadinha pra filmar bem, ó quanto mais apertado tu quer na travessa menor o elástico tu vai cortar assim eu acho que já tá bom então vou amarrar aqui bem amarradinho, ó um nozinho e vou cortar essas pontinhas esse acabamento a gente empurrou pra dentro ó, o nozinho ali, ó então eu empurrei pra dentro o nó tá lá dentro e agora a gente vai passar um pês-ponto aqui fiz a distribuição bem certinha aqui do elástico, ó ficou tudo bem franzidinho bem bonitinho, ó acabamento que perfeito que ficou ficou tipo uma telinha de cabeça uma toquinha e daí eu vou fechar esse acabamento onde tá meu nozinho aqui dentro então ó, vou posicionar aqui, ó e vou fechar aqui se vocês quiserem fazer esse fechamento com um zigue-zague e passar depois um zigue-zague todo em volta dela pode também ó, e aqui nesse acabamento eu vou virar aqui, ó que tem um outro acabamento aqui e vou fazer um arrematinho aí não fica abertinho ali, ó e ele fica assim, ó com o nozinho escondido lá dentro e todo assim olha que bonitinho todo ele assim, padrãozinho agora vamos colocar na travessa lembrando que isso serve pra qualquer travessa quadrada e aqui a gente vai ajeitando, ó ó, a gente posicionei a travessa e ela, nossa capa, fica assim, ó fica esticadinha olha que linda que fica fica toda esticadinha e é pra ficar assim, ó exatamente nesse formatinho olha que linda lembrando que isso ajuda a proteger de moscas e vários outros insetos então, ó, ideal pra ter na sua cozinha olha que lindo então, gente como vocês adoram nossas dicas de valores vamos lá pra fazer esse cobre-tigela esse tamanho aqui que é de 20 por 20 é meio metro de tricoline dá pra fazer 12 cobre-tigelas desse sem aplicação do filó aí se vocês quiserem fazer a aplicação do filó creio que vai ser mais uns 30 centímetros de filó mas no total meio metro só de tricoline dá pra fazer 12 travessas ela inteira sem o filó então, se eu gastar 25 reais por metro do tricoline e desses 25 eu comprar apenas meio metro vai render 12 travessas e vai sair 1 real pra cada travessa ainda fora a aplicação do viés então, vai o rolo de viés tá cerca de 8 reais uns 10 metros que vai sobrar a viés ainda então, cerca de 1 real e 20 centavos por aí por cada cobre-tigela e vocês podem vender elas a mais de 5 reais ou 5 cada unidade delas espero que tenham gostado da dica e nosso vídeo hoje vai ficando por aqui não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de ativar o sininho pra todas as notificações e de deixar aquele like e de comentar o que você achou sobre a nossa aula então, tenha um bom final de semana e até o próximo vídeo que será na segunda-feira tchau, tchau que Deus abençoe vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto